Sobre as pisaduras do Senhor Jesus Cristo, nós somos sarados. O Senhor da glória, glória a Deus, aleluia, sobre as pisaduras de Jesus, eu e você, nós, somos sarados. O castigo que me traz a paz está sobre Jesus, estava porque ele venceu, meu irmão, creia, acredite que Jesus Cristo é o único. Que pode salvar você, te libertar, te curar, Senhor da glória, Senhor da glória, se Jesus Cristo é o Senhor da glória, Senhor da glória, Senhor da glória, glória a Deus. Sim, Jesus Cristo é o Senhor da glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sim, Jesus é o Senhor da glória.